Antigamente, era comum encontrar na internet, em listas de curiosidades da Banda Gorilas, a informação de que o Murdoch teria perdido a sua virgindade aos 9 anos com uma garçonete, e uma lanchonete ou algo parecido, eu não me lembro agora. Obviamente, como uma criança, ele teria sofrido violência por parte dessa mulher. Por razões óbvias, essa história foi enterrada pela comunidade. E eu mesmo nunca tive a menor vontade de comentar sobre isso. Preferindo ignorar ao longo desses anos. Após uma pesquisa, a única coisa que eu encontrei foram pessoas comentando que já ouviram essa mesma história no passado, mas não sabiam se era algo oficial ou uma fanfic criada por alguém. No entanto, recentemente, me deparei com um comentário no Reddit que afirmava que ao pesquisar sobre o assunto, descobriu que o Murdoch revelou isso em uma entrevista para a revista Dazed and Confused no início de carreira da banda, possivelmente em uma edição de janeiro de 2001. Não é possível confirmar essas informações, mas parece ser uma entrevista oficial, e há grandes chances dos fatos serem reais. Vale mencionar que as listas de curiosidades que mencionavam esse acontecimento do Murdoch, também falava que ele ficou com um dos seus olhos com a coloração vermelha, pois quando criança, caiu cocaína em seu olho, provavelmente quando ele iria usar. Não há como confirmar esses fatos, são coisas que falavam na internet. Sobre seus olhos, acredito que sejam apenas teorias da internet, sendo mais aceitável que ele ficou com o olho vermelho após realizar pactos com os demônios. Porém, o lance da garçonete é quase confirmado, tá? Eu só não consigo confirmar porque eu não tenho acesso a essa revista no momento. Neste ano, a lendária banda inglesa Rolling Stones lançou o álbum Hackney Diamonds, mostrando que mesmo após muitos anos, continua em sintonia. No entanto, o álbum não agradou Damon Alvord, que em uma entrevista na França, expressou que não curtiu muito a banda divulgando o álbum no teatro Hackney Empire, de acordo com Damon, sua família é de Hackney, e afirmou que os Rolling Stones nunca apareceram por lá, nunca colaboraram com o local, e por esse motivo, o álbum não seria tão icônico. Damon também fez críticas ao videoclipe Angry, que é o videoclipe do símbolo do álbum, que mostra os membros em diferentes estágios de suas vidas e em Outdoors. Ele disse que o clipe ficou horrível, com uma mulher sendo objetificada como se estivessem capitalizando suas glórias do passado. Damon afirmou que nunca faria algo do tipo, pois ao longo de sua carreira fez diversas coisas, e que o Rolling Stones só pioraram com o tempo. Não deu muito bem pra entender nada das críticas que o Damon fez, parece mais que ele ficou com inveja dos seus colegas. Damon é meio caduco às vezes, né? E para mim, essa foi mais uma bobagem que ele disse sobre a indústria da música. Eu acho que o Rolling Stones é uma banda muito importante na Inglaterra, e tem uma história bem longa pra contar. E eu curti bastante o videoclipe de Angry, eu acho muito bem feito. Inclusive, a música é muito boa. Eu ainda não ouvi todo o álbum, mas as que ouvi foram bem legais. Eu não entendi muito bem qual foi as críticas aí do Damon. Não foram muito bem direcionadas. Dentro da comunidade do Gorillaz, existe muita gente talentosa, como a Gabes, que eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto muito dos desenhos dela. Ela faz arte muito maneiras. Há toda uma galera que produz artes, mas rolam várias tretas, que nem vou comentar. Rola treta de plágio, de explanação, de extorsão. Várias tretas que rolam na comunidade do Gorillaz. Existe muita treta de plágio, que é quando um artista simplesmente pega a arte do seu coleguinha de internet e traça por cima, sem dar os devidos créditos de inspiração. Jamie Hillard já foi acusado de copiar ideias de alguns fãs, inclusive de traçar desenho de fãs. Não acho tão cópia assim. Ele só usou uma ideia ou outra de inspiração. Eu nunca vi nenhum caso famoso, assim, dele pegar uma arte de fã e refazer. Ele já repostou algumas artes de fãs também. Supostamente, já até repostou artes mais 18 da Nudl, feita por um artista conhecido na internet, que inclusive é conhecido por ser muito polêmico. Porém, eu não sei se ele realmente repostou, ou se é um print falso, mas existe um print dessa época, então é muito provavelmente que ele realmente repostou, sem saber de quem era o artista. Enfim, eu não acho errado se o Hillard pega algumas ideias vindas de fãs. Acho meio chato quando ele não dá os créditos, quando é muito óbvio, como a modelo que tirou algumas fotos em Los Angeles e Hillard usou com inspiração para o clipe Humerite. Isso eu acho meio zoado, não dá os créditos da inspiração. Porém, eu nunca vi ele comentando sobre o clipe Humerite. Mas é muito difícil acreditar que é uma coincidência, é muito parecida com a modelo. Existem também casos do Tik Tok do Gorillaz repostar a fanart e não dar os créditos aos artistas. Isso abre toda uma discussão. Só do seu ídolo repostar uma arte já seria o suficiente com aquelas que acreditam que o artista merece os créditos. Eu acredito que merece. Na real, merece muito. O cara fez a arte lá, o Gorillaz vai divulgar a arte, então eu acho que deveria mostrar os créditos ali para o artista. Eu acho sacanagem, até porque os artistas, a maioria vive disso, vive da arte. Mano, e só para terminar, os caras deram uma atualizada na deciclopédia do Gorillaz. Eu fui dar uma olhada, obviamente eu não li tudo. Tem muitas coisas que eu já falei sobre. Mas eles colocaram umas coisas novas aqui, né? Tipo, eles colocaram o EP Meanwhile, né? O EP Menage. Colocaram também a Cracolândia, né? Crack Asland. Vamos falar sobre isso no futuro. E eles também colocaram essa parada aqui, a Comunidade. LG Exploração Atômica. Mais conhecido como Giratonado. Cara, quando eu li essa parada aqui, eu ri muito, mano. Principalmente desse LG Exploração Atômica. LG, cara. Na real, eu li muito quando eu li essa parada aqui, velho. Ele é produtor de vídeos como Por que o Ace é Verde? Porque o dono dele quis. Muito bom, cara. Por que o Ace de Gorillaz é Verde? Porque o criador dele criou assim. Na real, eu acho que eu falei porque o criador dele quis. Sensacional, mano. Sensacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.